Moça Lina, eu quero ver o seu dom para lá, hein? O seu pão e a sua casa, foi que eu refliquei Tal se é um dia que a nossa era uma tarde tão triste Quando ela batia Na turma daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando eu descia, tem uma mulher Fazia o dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela batia Fazia o dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela batia Era uma tarde tão triste, quando ela batia